Policiais militares e promotores de justiça estão na casa do prefeito afastado de Campo Grande, Gilmar Olarte, que fica no bairro aqui perto do centro de Campo Grande. Os policiais chegaram pouco depois das 6 horas da manhã e permanecem no local até agora. É o seguinte, as investigações levantaram que entre os anos de 2014 e 2015, enquanto Gilmar Olarte era prefeito aqui de Campo Grande, a ex-primeira-dama, André Olarte, fez aquisição de vários imóveis em nome de terceiros. Esses imóveis eram pagos com valores altíssimos por meio de transferências bancárias, depósitos, segundo as investigações, dinheiro incompatível com a renda do casal. Ainda segundo o Ministério Público, o casal tinha o apoio de um corretor de imóveis para fazer essas aquisições. Esse corretor, em nome de Ivanil Rodrigues, é considerado o braço direito do casal para essas aquisições imobiliárias fraudulentas. E Evandro Farinelli, outro empresário que teve o mandado de prisão também decretado pelo Tribunal de Justiça, era quem emprestava esse nome para a compra desses imóveis. Lembrando que as investigações começaram depois da quebra do sigilo bancário, tanto da primeira-dama como também da empresa dela, uma empresa de estética que tem aqui em Campo Grande. Ao todo foram quatro mandados de prisão decretados pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado e também seis mandados de busca e apreensão. Os mandados de prisão são contra Gilmar Olarte, prefeito afastado, Andréia Nunes Olarte, ex-primeira-dama, e os empresários Evandro Simões Farinelli e também Ivanil Rodrigues de Almeida, que também é um corretor de imóveis. O Ministério Público investiga crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e também falsidade ideológica. É bom informar que essa operação, chamada de pecúnio, é uma conexão de uma outra operação começada em 2014, que apura um esquema de compra de votos para caçar o prefeito, então prefeito de Campo Grande, ao Cid Bernal, em março de 2014. Neste momento, há uma movimentação aqui na casa do prefeito, entra e sai de policiais, acabou de entrar alguém aqui também. E está assim, viu, Raquel Luciano, desde as seis horas da manhã. É com você. E está assim, viu, Raquel Luciano, desde as seis horas da manhã.